Eu continuo procurando Veste e os pequenos fragmentos de você Que já se espalharam em todos os cantos Obscuros do meu eu, do meu ser Do meu ser Às vezes encontro, mas logo se vão Se pedem no mesmo momento Eles se espalham num ciclo sem fim Iluminam o meu pensamento Você é meu sambar, minha melodia Nos meus olhos sua ira espilhar Um beijo moreno, pura emoção Você é meu sonho, minha inspiração Você é meu sambar, minha melodia Nos meus olhos sua ira espilhar Um beijo moreno, pura emoção Você é meu sonho, minha inspiração Iluminando aqueles cantos Que eram tão sofridos pra mim Agora entendo Essas partes de você Querem ficar em mim Às vezes encontro, mas logo se vão Se perdem no mesmo momento Eles se espalham num ciclo sem fim Iluminam o meu pensamento Você é meu sambar, minha melodia Nos meus olhos sua ira espilhar Um beijo moreno, pura emoção Você é meu sonho, minha inspiração Você é meu sambar, minha melodia Nos meus olhos sua ira espilhar Um beijo moreno, pura emoção Você é meu sonho, minha inspiração Você é meu sambar, minha melodia Nos meus olhos sua ira espilhar Um beijo moreno, pura emoção Você é meu sonho, minha inspiração Você é meu sambar, minha melodia Nos meus olhos sua ira espilhar Um beijo moreno, pura emoção Você é meu sonho, minha inspiração Você é meu sambar, minha melodia Feito mim, nos da Bahia, pura alegria Como o Gil e Caetano no meu coração Você é o meu Odara, na minha canção Você é meu sambar, minha melodia Feito mim, nos da Bahia, pura alegria Como o Gil e Caetano no meu coração Você é meu Odara, na minha canção Você é meu sambar, minha melodia Melodia, feito meninos da Bahia por alegria Como Gil e Caetano no meu coração Você é o meu Odara na minha canção Você é meu samba, minha melodia Feito meninos da Bahia por alegria Como Gil e Caetano no meu coração Você é o meu Odara na minha canção